Oi Que as estrelas e o mar São amigos desse encontro Oi A grande sorte foi dizer Que a minha vida sem você Não é o destino que mereço Eu sei que você vai ousar E muda Vem pra mudar o mundo Vem pra me dar conselhos Eu tô aqui feliz só por você Que bom te rever Vem pra me dar o mundo Vem pra mudar conceitos As coisas se encontram no mesmo lugar Que bom te reencontrar Ah Oi Tava doido pra te ver Que saudade de você Tô vivendo no sufoco Oi Eu preciso te contar Que as estrelas e o mar São amigos desse encontro Oi A grande sorte foi dizer Que a minha vida sem você Não é o destino que mereço Eu sei que você vai ousar E muda E muda Vem pra mudar meu mundo Vem pra mudar o mundo Vem pra mudar o mundo Vem pra me dar conselhos Eu tô aqui feliz só por você Vem Que bom te rever Vem pra mudar o mundo Vem pra mudar conceitos As coisas se encontram no mesmo lugar Que bom te reencontrar Vem pra mudar o mundo Vem pra mudar conceitos Eu tô aqui feliz só por você Que bom te rever Vem pra mudar o mundo Vem pra mudar o mundo Vem pra mudar conceitos As coisas se encontram no mesmo lugar Que bom te reencontrar Que bom te reencontrar Tava doido pra te ver Que saudade de você